O acusado está nessa viatura, a equipe da Polícia Militar acaba de chegar após o exame de corpo e delito. Ele que teria 42 anos de idade, um fato que aconteceu neste domingo. Segundo informações, este homem de 42 anos de idade teria cometido atos libidinosos a uma criança de 7 anos de idade. A informação que nós temos é que inclusive ele teria conseguido alcançar a mão dessa criança de 7 anos. Porque o fato que aconteceu no Jardim das Oliveiras, você vê todo o cuidado que a polícia tem que tomar para tentar preservar a imagem desse monstro. A gente pegou aqui o exato momento em que a viatura o conduziu aqui para a Casa da Mulher Brasileira, onde fica localizada a Delegacia da Mulher. Segundo informações, esse homem que vinha passando na rua, lá no Jardim das Oliveiras, teria visto essa criança que estaria brincando na área de casa. Aquelas casas onde existe aquele gradeado e você consegue ver quem está ali naquela área, muitas das vezes até um estacionamento. Quando ele viu essa criança, ele começou a cometer esses atos libidinosos. Não passaram detalhes do que ele estaria fazendo. Mas que quando a criança viu que esse homem estava cometendo algo errado, ela chamou pelo avô, ela gritou pelo avô. Pela avó. A avó desesperada começou a gritar também, a população viu aquela movimentação e esse homem inclusive sofreu uma tentativa de linchamento, que se não fosse pela polícia, ele teria sido espancado até a morte, que é o linchamento. A polícia teve de intervir, ele foi conduzido aqui para a Delegacia da Mulher, onde está sendo instaurado um inquérito policial. Ele é acusado de ter cometido o ato libidinoso a uma criança menor de 14 anos de idade. Isso são informações passadas pela própria Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. A gente conversou com um policial que preferiu não gravar, ele disse que a tia dessa criança teria dito que ele teria alcançado a mão da criança por isso que ela gritou pela avó. Mas isso são detalhes que vão ser apurados após a investigação, até porque ele tornou agora, na noite deste domingo, aqui para a Delegacia da Mulher, neste ato monstruoso, onde a polícia teve de intervir para que ele não fosse assassinado por conta da agressão que ele vinha sofrendo pela própria população ali da região do Jardim das Oliveiras, revoltada com essa situação. Um fato que a nossa equipe de reportagem registra em frente à Casa da Mulher Brasileira. Então, tchau. 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 Tchau.